Na Praça é Nossa, o esperto Zóinho, o povo brasileiro chega com tudo, Carla Pérez se encanta com Danny Boy, Majarina se derrete pelo Moacir Franco, Jani Erundi encara um Chitão Ró e Chorãozinho. Ele é o marido da Jani. A Praça é Nossa, amanhã, logo após o programa do Ratinho, SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil.